Você é o nosso convidado para exercer a sua cidadania e participar de uma enquete na Câmara dos Deputados que está apresentando o projeto de lei e você se posicionar se você é a favor ou não do PLP 461. Este projeto de lei fala sobre imposto sobre serviço de qualquer natureza, mais conhecido popularmente como ISS, Imposto sobre Serviço, que hoje é arrecadado o imposto sobre alguns serviços, e eu vou falar destes, vão só para alguns municípios brasileiros e na sede dessas financeiras que operam o cartão de crédito e débito. Tanto o cartão de crédito quanto o cartão de débito tem o pagamento de ISS. Então quando você vai no supermercado, numa loja, aquela maquininha lá, para operar naquele supermercado se cobra o Imposto sobre Serviço. Então tem jeito, todo o povo brasileiro paga esse Imposto sobre Serviço. Mas esse dinheiro que você fez, por exemplo, em Chapecó a compra, esse imposto não fica em Chapecó. Vai para a sede da financeira, que muitas delas estão localizadas nos municípios em São Paulo. Barueri, Osasco, Guarulhos, etc. Então esse dinheiro vai embora. Outro Imposto sobre Serviço que se cobra e não fica no seu município, é sobre leasing, ou leasing, ou arrendamento mercantil. Ou popularmente é quase que poderíamos chamar de um aluguel. Quando compra um carro, uma máquina agrícola, uma máquina industrial, um caminhão, em prestação, geralmente as financeiras que financiam para ti, fazem em forma de leasing, de arrendamento mercantil. Porque se você não honrar três prestações, já eles recolhem aquele bem, porque não é seu, ele é alugado, arrendado, é um leasing. E aqui cabe ISS também sobre leasing. Consórcios, também cabe nos consórcios. Factory também tem ISS. Então esse rol de imposto que é cobrado, hoje é transferido em torno de 12 bilhões de reais que são recolhidos. Todo ano ficam em 30, 35 municípios e principalmente 3, 4 municípios em São Paulo. Há especulações que esses 12 bilhões podem chegar a 20 bilhões, que devem ser distribuídos para saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento local. Ser municipalista é defender o PLP 461. Participe dessa enquete.